Olá, estamos aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 e vamos ver como você faz para apagar o histórico de lugares que você foi ou lugares que você navegou pelo GPS, tá? Então como apagar esse histórico de lugares que você visitou? Você precisa então, onde fica essas informações de lugares? Fica dentro do Google Maps, tá? Então você abre aqui o aplicativo Maps, em seguida você vai clicar aqui em cima na letrinha aqui do seu nome e depois, no caso, você vai clicar aqui em configurações, tá vendo? Você clica aqui em configurações em seguida, histórico do Maps, aqui ele vai mostrar, no caso, os lugares que você pesquisou, que você frequentou enfim, tá? Lugares que você colocou no GPS para navegar, ele vai mostrar aqui a lista aqui embaixo de visitas então aqui, para você excluir esse histórico, você clica aqui em excluir, ele vai perguntar qual período que você quer excluir se você quer excluir hoje ou intervalo personalizado, por exemplo, você pode escolher excluir somente ontem ou antes de ontem ou alguma data específica ou, no caso, excluir tudo. Você clica aqui em excluir tudo, aí ele vai mostrar aqui o que vai ser excluído você clica em excluir e pronto, ó, exclusão concluída, a atividade que você selecionou está sendo permanentemente excluída e não será mais vinculada a você. Você clica então aqui em entendi e pronto, ó, no caso aqui, ele apagou todas as informações de visitas então é desta forma que você apaga locais salvos que você visitou ou navegou, aqui no caso, no Xiaomi Redmi Note 8 e pronto Tchau.